Atenção Souza, resultado agora da enquete do diário do Sertão que perguntou Entre esses nomes, em quem você votaria para prefeito de Souza em 2024? Em quem você votaria para prefeito de Souza em 2024? Entre esses nomes, Helder Carvalho, Zé Célio, Zenildo Oliveira, Dr. Gilbertão? André Gadelha, João Estrela, seis nomes, vamos trazer agora o resultado da enquete E o vencedor da enquete foi Helder Carvalho, secretário de gabinete, braço direito do atual prefeito Fábio Taironi Ele obteve 40,32% dos votos da enquete Em segundo lugar, o médico Zé Célio Figueiredo Doutor Zé Célio obteve 27,82% dos votos Em terceiro lugar, Zenildo Oliveira Zenildo Oliveira, atual vice-prefeito de Souza, empresário Em terceiro lugar, com 17,16% dos votos Em quarto lugar, Dr. Gilbertão, em quarto lugar, com 8,58% dos votos Em quinto lugar, André Gadelha André Gadelha obteve 4,78% dos votos E em último lugar, em sexto lugar, João Estrela, 1,35% dos votos na enquete do Diário do Sertão